E aí pessoal, beleza? RimaSlogada aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. E independente do próprio BeatBank, do próprio BeatBank, do próprio BeatBank, acho que seu tap tá faltando produção. Enquanto MCs, HipHop exagera nos looks, eu tô lá na minha canção, batado no Fritz Lopes. Ei, conta doce, casa atrás, enquanto esse cara, cê faz é o seguinte. Pau no fumo hype, eu tô pelo HipHop, evoluindo a cena, brinco com tudo, é FN20. Só que você é muito idiota, mano, é? Cê tá ligado, é skint, não teve o enigma. Até porque eu confundi o Frutilup, com outra dimensão, cê tá cortando só no Frutininja. É Frutininja, mas cê tá fraca, e é por isso cê é Patrick Estrema, tudo choca falta. E é cor, e é por isso que eu alfago, tá sem cor, pode vir com isso ódio, mas um negrão. A M traz um cigarro, que eu dou um trago, e se me der uma foto a fazer, o mato você e o Bolsonaro. Se essa aqui é o meu parceiro, é o maluverdeira, mas aquele que gosta de uma garganta. Ele traz um cigarro, ele tá esperto, vem de vacia, traga um cabelo, porque é um cabelo no deserto. Ei, pra você não é HipHop, é hater, você e o Bolsonaro, suas rimes, pra cada vez. É que é o meu parceiro, 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 é o meu parceiro. Cê tá ligado, só que esse cara aqui não é Hillary Clinton. Só que não muito imaginário, ele quer ser um Hillary, é uma miragem no deserto. Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário. Não roubaram o meu cabelo, eu que roubei o seu. Fez o papel, muscula, pavela e logo perceu. Não é Hillary Clinton, você nem viu. Se é três espiãs de anos, pode ser de pé, verefilo. Ah, poste no sonho alto da vida, se o cavalo ainda te domina, você nunca vai ser o melhor da corrida. Ei, domina o beat, dá pra gente rimar, uma parada que você para, para pesar. Se preocupou com como você ia falar, só que se não se preocupou com o que eu ia falar. Ah, vem pra dar mensagem, isso aqui é muito mais do que uma viagem. E aprendi desde os cinco anos que não vale a pena se eu pagar passagem. Ei, pôr na roleta como sempre, já que a vida é uma roleta russa. E se a última bala tá no tom, eu boto todas, e quem atira a cruza. Já que isso isso te dá dobra, eu me matei de trampa. Ah, ah, e eles tão se procurando, tipo o supertemp, tão procurando até buraco pra tampar. E eu faço como eu faço, eu faço como eu quero. E eles fazem como eu quero, eu faço como eu faço. E é por isso que eles tentam fazer como eu faço. Mas não conseguem calcular nenhum dos meus passos. Então, acho melhor você voltar. Se a Ramada tá aí, no que você fala. O problema não é que você me escuta. Prometo aqui do que eu sei, eu quero que tinha bala. Como se fosse a última bala no tampão. E não quebra vidra, sai tipo o barco. Bebendo vinho no copo de plástico, puta desgraça. Ei! Se eu me chamo, é uma parada. Acho que isso a decorada era pra terceira passada. Yeah! Yeah! Mano, cê é uma fusão. Chegou a casada. Aquela batalha é mais de um milhão. Ei! Seguem balando, sapina, mas agora, mano, cê não passou. Cês querem ver um caçomra novo. É igreja aí, Dudu, é Dudu, sacador. Ei! 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 Segura o microfone, não importa quanto faça, mano. Ele sempre gosta de gritar meu nome. Ele sempre fala que ele é Deus, que é tipo um hino. Isso eu entendi, mas sabe que agora eu já vou atropelando e eu vou seguindo. Quando esse look que você fez, meu mano, eu tô fazendo e eu tô conseguindo. O menino que queria ser Deus é de alguém, seu Deus que a gente que nem menino. Não, não, pode pôr. Mano, sabe que você na minha jurada é ouvindo o limpo. Tem vários deuses que andam pela minha rua na minha quebrada. Ei! Vários deuses tipo eu, mano. Sabe que eu vou te ensinar? Ei! A tua mudou na minha fé que agora eu vou ver, eu tô pra mudar. Cala a boca, mano. Tá ligado que agora eu já faço minha rima. Senta no Olimpia, sou crento. Enquanto o seu uso, o raio papou na narina. Tio, calma na sua boca. Vê se não é um Deus. E na mão agora eu sou pra esse Jackson, não é de voz, mas tem seu. Vê se Jackson é incrível, se existe, cê é praio. Sabe que de onde eu vim, meus é de tempo de raio. Mano, galera, cê não se ensina. Você não anda de chineirais, só pode buscar. James Brown, encorte esses MC branco de bigode fino. Põe a camisa, largue, vem se achando, mano, brau. E já vai se a cabeça, não é um perigo. Se o sexo é que é neutral, cê sabe o perigo. Eu não defino freestyle, não defino nada. Mas quando a melodia é escura, já muda a parada. Eu sou a madeira escura que vai queimar seu botão. Eu sou o doutor que na rima hoje que causa dor. Porque o bisturi é meu mic, cê reparou no mic, que ele é bem pequeno, mas a sua barriga ele furou. Eu não me sinto um mano brau, eu sou eu, isso ficou pra trás. Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais. Eu só vim fazer minha rima pra buscar a minha grana. Eu não sou um mano brau, mas também tô honrando a minha dona Ana. Esse cara quer falar de pele, com certeza ele desencana. Confesso, mano, que eu não sofri a mesma coisa na mão dos cana. Não sofri o mesmo racismo, o mesmo preconceito, não vou falar isso no microfone. Mas não se ache suspeito, porque eu também passei pela mesma fome. Cê não passou pela mesma fome, mano. Sabe que essa é a parada que eu tô te falando, porque mano é mais entrevista. Achei que é mais forte, o menor preto, um branquinho na revista. Eu sei como funciona, eu sei como é o movimento. Eu sei como eu sou e tenho meu pensamento. Mas o corpo é só um fato, quanto é o quanto eu tenho. Ele tá ganhando uma talha do jeito que eu ensinei. Ele mente pra vocês assumindo, eu errei. Isso que é vitimismo de verdade. Se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Tem quem corre mais, então, agora se ganha de você. Fala, ei, ei. Quem me ganha na minha quebrada, mano, eu te convido. Cuidado, mano, cê tem que aceitar o perigo. Mas agora que a batalha, ela manda, eu te paro. Vai a pé com a sua tropa, não sobe de carro, ou. Abaixa a janela e respeita os barulhos. Sabe por agora, você tá falando, ah. Não me ganhou na minha quebrada, nada. Por que cê não percebeu, cê tá apanhando. Percebi que cê tá engasgando. Acho que o dedo nervoso tá ficando. Ele falou que eu vou até arrumado. Meus caros dói, só que eu já tô acostumado. Tio, você vai lá de pra mim, você é um fusão. Eu não vou até eu pular com a traca lá no fusão. Vou te picar, mano, cê tá fudido. Vou tomar sua banca e você não pula comigo. Eu não tenho banca, eu ando só. Por que que eu saiba, vende tudo. Mas a minha quebrada tá normal. Cê vai pular, roubando tudo, manda descer no sinal. Manda descer no sinal, mano, tá normal. Sabe por que tudo, eu vou te explicar nesse instrumental. Ele não manda descer, ele não me leva a mão. Ele me conhece, eu sou o menor da rima, ele paga um pau. Ele não sabe quem é tu, mas sabe que pode pá. Ele me conhece como o cara que tava por lá. Que anos atrás eu tava no 031. Hoje é conhecido no Brasil como o número um. Ele não me conhece, eu apareço pra matar. Ele não me conhece, eu já é pouco. Hoje ele me conhece como o que tirou quem tava no topo. Tinha que tremer no topo e eu nem dorar. Uma responsabilidade como o povo pode chegar. Essa história de topo é percussão. Eu só quero conforto e minha mãe vem do prazo. Uou! 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 Eu sou a peça desse xadrez, enquanto os soldados estão falando pra caralho, eu sou o L, que é maluco, então espera a minha vez. Eu sou uma conexão parada, sabe que eu ando muito de linha, todos os movimentos a qualquer momento, eu tô matando o rap e eu sou a rainha. Eu tô nessa, já matou, com calma eu sempre tô, é por isso que eu faço o que eu faço, pô, é por isso que eu tô aonde eu tô, porque eu também Natália e sabe o quanto eu te escutei, eu tive lá. Na hora de evoluir, também evoluir, eu quero que você consiga pegar. O que é 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 Oh, 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 yeah, 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 yeah. Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente, eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente, então seja mais competente, que você pode tirar o que eu sou, não entra na minha mente, é que eu morro da mente, é, tipo uma armadilha, por isso eu faço isso, por mim, pela família, na coroa tá ali, ela veio pra me ver vencer, é por isso que eu não posso falhar, eu não perco pro ser. As melhores batalhas aqui no canal Rimaçulo HD, rapaziada, tamo junto. Eu tenho que perder na brinda mãe, e não, merece a metade idiota, porque eu tenho a placa mãe e o HD, mudou de rota, cada geração, não pode crer, são mais rápido que tipo, tudo tem SSD, então, se me importam, NSD, eu sou Michael Thomas ou K-Fox, mais rápido que você.